Para a cobrança, Martínez levantou, vem o desvio, a chance! Gol! O do Equador! Erazo, camisa número 3! Faz o primeiro do Equador nas eliminatórias! E abre o placar sobre a Argentina no Monumental de Nunes, em Buenos Aires! A reação do técnico Tata Martino, da Argentina! Posição era legal do Erazo! Depois do desvio de cabeça Erazo, mergulhou e mandou para o fundo do gol! É o Equador quem está na frente em Buenos Aires! Erazo, pedre de물, mudou e mandou para o